Certo? Vocês podem sair da sua cadeira e vir aqui à frente. Sentar-se no chão, voltar ao tempo da educação infantil, quem está com problema de coluna se estica para poder sentar. E aí, quando concluir a apresentação do seu filho, você retorna para a sua cadeira, para a próxima turma, quando entrar, a família poder vir para cá. Certo? Peço para que não fiquem em pé, para não tirar o campo de visão de quem está atrás. Tá bem? E aí todo mundo poder contemplar as crianças na tarde de hoje. Ao concluir a apresentação das crianças, esse ano de 2023, nós escolhemos no tempo dos dinossauros. Teve muita gente imitando um dinossauro em casa? Teve muito rugido esses dias? A escolha dessa temática veio entre nós, da equipe pedagógica, porque é um tema que de fato chama muita atenção na educação infantil. As crianças gostam demais. Sabe esses dinossauros? A gente vai começar com a turminha do maternal. Essa salinha do maternal trabalhou o período triássico, que é o surgimento dos dinossauros. Como escola cristã e confissional que nós somos, para trabalhar esse momento do surgimento dos dinossauros, a gente tinha que falar de quem? Quem criou os dinossauros? Quem criou tudo? Então, a música que o maternal vai trabalhar vai explicar quem criou tudo. Que coisas lindas! Que coisas lindas! Que coisa lindas! Que coisa lindas! Senhor, nós três, o Pai e o Senhor seis Foram esses filhos que o Senhor no mundo fez Senhor, nós três, o Pai e o Senhor seis Foram esses filhos que o Senhor no mundo fez E a noite a gente descansar No segundo dia ele ia olhar As caixas e as obras pra gente se ganhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foram esses filhos que o Senhor no mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foram esses filhos que o Senhor no mundo fez E a noite a gente descansar As caixas e as coisas que a gente pode limitar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foram esses filhos que o Senhor no mundo fez As caixas e as coisas que o Senhor no mundo fez E a noite a gente descansar As caixas e as coisas que o Senhor no mundo fez Arrasou, materna Agora a gente vai fazer a fotinho oficial da turminha Essa turma é bem grande, então vai ficar assim As meninas em pé atrás E os meninos sentadinhos na frente Olha pra aquele tio ali, de camisa preta Que tá em pé Olha pra frente todo mundo Abacá, abacá Abacá Muito bem Nesse período de agora surgiram as primeiras plantas, as primeiras aves Na salinha quando vocês chegarem lá vai ter vulcão, certo? Então pode entrar a turminha do infantil E um, tchau Um, tchau Um, tchau E aí, dinossauros, posso soltar o som? Posso? Cuidado, não se assustem, tá? Essa apresentação no início, ela assusta um pouco, né? Pode soltar o som aqui, cara Que, por favor? Não se assustem, não se assustem, mas também não se assustem, né? Não se assustem, não se assustem, não se assustem, né? Falha no sistema, calma. Calma de novo. 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 Tchau, tchau. 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 Agora vamos fazer a foto. Eu acho que da mesma forma, os meninos em pé e as meninas em pé. Olha para o tio de preto ali, aquele que está em pé. E vamos todo mundo dizer abacá? Sim. Sim. Muito bem, mais aplausos para essa turminha. Aplausos ...certo. Infantidos que trabalham o período Cretáceo, já é com a extinção dos dinossauros. Tchau. 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 Dinossauro? Tu gosta de dinossauro, é? Cardápio em expoar o templo dos dinossauros. E aí, Davi, vai comer o que, Davi? Bolo? E aqui as fichinhas, ficha para água, citros, salgados, né?